Bom, senhores, nós estamos aqui, ó, exatamente na Lagoa do Alvore, né, conhecidíssima Lagoa do Urubu, né, assim que chama. E vislumbrando aqui essa castanhola quando era criança, já tinha essa castanhola aqui, ó. Certo, nós estamos aqui com os amigos, ó, moçada aqui, todo mundo pode aparecer, né. Dentro do mato aqui, vamos vislumbrar aqui, ó, os meninos que vieram pra cá justamente pescar, tentar capturar peixes para alimentar o socozinho, o socozinho do Urubu, né, que são amigos. Olha aí, sogalista, menino, sogalista, que é dentro do mato mesmo, na beira da Lagoa, ó. Boa tarde, noite, pessoal, já está quase de noite. Pegaram algum peixe aí? Pegaram mesmo? Olha aí, pessoal, aí são os amigos do galismo, todos eles criam galo, gostaria de salientar que eles não colocam galo para brigar porque é proibido, mas estão criando, preservando e conservando justamente para quando for legalizado no Brasil, como já o é na Espanha, eles poderem ter as suas aves, né, seus pintinhos, suas galinhas, seus galos, que não é proibido. E estão pescando aí para ajudar o Red Afonso Machado a criar o socozinho que caiu de um pé de castanhola lá na rua onde nós moramos. Um morreu e o outro escapou, né, porque o soco era para reproduzir aqui a margem da Lagoa, mas mexer demais na Lagoa, não sei porque os socos estão indo para lá, as gaças continuam aqui, estão indo reproduzir na rua onde eu moro. nas árvores, quando crescem, caem e a maioria morre, né, porque as árvores são altas e escapou um e nós estamos com ele lá, né. Já temos várias filmagens dele aí no canal Afonso Machado Jornalista, mas o alimentando, mas come peixe pra caramba, tem que alimentar de manhã, meio dia, à tarde, à noite e na madrugada também. Então tem que ter peixe fresco toda hora, só vai assim, ó, pegando, porque os meninos aqui realmente são amigos, a gente tem amizade em todo canto, né, porque se não tivesse, ia sair cara esse soco, viu. Olha aí, pescando aí no Landoar, menino, pegando, e é de graça para o velho Afonso Machado aqui. Eu que nasci, me criei aqui andando por cima dessa lagoa, ela era toda assim, ó, como está nesse verde, que era ela toda. E a gente andava por cima caçando e pescando, criou-se assim, e esses meninos aqui, esses garotos aqui todos são filhos e netos de amigos nossos, viu. E a gente chega aqui, é muito bem recebido, muito bem recepcionado, e tá aí, ó, o apoio da garotada. Por isso, senhores, eu digo a vocês que estão nos vendo, que estão vislumbrando exatamente esse vídeo através do canal Afonso Machado Jornalista, Não esqueçam de dar aquele joinha, de ativar o sininho para o canal crescer, mas não esqueçam de manter sempre suas amizades, e principalmente com as crianças, porque as crianças crescem e você vai precisar delas, certo? Um dia você precisa, quando precisa, ó, tá aí, você é amigo das crianças, trata e respeita as crianças, os pais das crianças, os avós, as amizades vão para sempre, Quando você precisa, eles chegam junto. Agora, se você não respeita o próximo, fica difícil de viver no planeta Terra. No mais, agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade, por mais um vídeo bacana, por mais um vídeo legal. Pegaram o cará? Mostrei o cará aqui? Olha aí, meu, esse aqui já vai para o jantar do socózinho, ó, estão colocando nessa sacola aqui, já colocaram vários, ó, só colocando. Olha aí, olha aí, não dá, assim não dá para ver nem, olha aí, já tem peixe para caramba aqui dentro, só não dá para vislumbrar, né, a sacolinha preta, mas está aí, pessoal, olha o que tem de verde aqui, como é bonito ainda a lagoa, o que sobrou do antigo sítio do Cabo Manuel, já tem uma gaça ali, não sei se dá para vislumbrar, ó, uma gaça ainda ali, nós filmamos hoje a revoada das gaças, elas voaram quase todas, no sentido, nesse sentido aqui. Do colégio das irmãs. É, do colégio das irmãs, vamos para lá, né, elas? Lá tem lagoa também ainda? Ah, então vamos para a lagoa das irmãs, né? Nós filmamos a retirada das gaças, e aqui a pescaria dos meninos aqui, pegando caralha, peixe beto e piaba para o socozinho do Alvruene. Os preazinhos do Alvruene pegando peixinhos para o socozinho. No mais, valeu Deus, valeu Jesus, um joinha aí, galera, para a câmera aí. Deixa o like. E aí? Deixa o like. E aí, garoto? Ei, pescador. Deixa o like. Valeu Deus, valeu Jesus, valeu, garotos pescadores. Vamos salvar o socozinho do Alvruene, vamos alimentá-lo. Valeu Jesus. Ele come baratas a água.